A paz do Senhor Jesus, amém? Preparados para ouvir uma palavra que o Senhor nos enviou nesse dia, amém? Vamos orar, meu Deus, Pai amado, fala conosco Meu Deus, que Tua palavra venha adentrar em nossos corações, que nós venhamos praticá-la Senhor, que não seja eu a falar, mas o Senhor, Deus, que eu diminuto, o Senhor cresça, Pai Que tudo aqui que for falado, meu Deus, entre em nosso ser Que nós venhamos praticar o que o Senhor irá falar e nos conduzir através dessa pregação, Deus Toma o primeiro e último lugar, Senhor Jesus Pai, que eu diminuto, o Senhor cresça, Senhor Jesus Eu que te peço em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, no livro de Cânticos, no capítulo 8, amém? A partir do verso 1 Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe E tu me ensinarias, eu te daria a beber vinho aromático e moço das minhas romãs A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça E a sua direita me abraçaria Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor Até que este o queira, amém? Até aqui, hoje, essa palavra veio para nós Aqui, os cantares, quando Salomão, ele falava sobre a sua noiva, né? A sua esposa Era uma declaração E aqui, Jesus está declarando para nós Jesus, ele deseja que você, que eu, sejamos como uma noiva para ele Como uma esposa Como é falado na palavra do Senhor Que a igreja de Cristo é a noiva dele E quando a noiva está compromissada com o noivo Ela é inteiramente dele Ela não divide a glória do Senhor E Deus muito mais Porque Jesus, ele quer que nós estejamos completamente na presença dele Ele quer que nós tenhamos um compromisso firmado com ele E que nós, onde nós chegarmos, ele esteja conosco Mas para isso, nós precisamos renunciar a nós mesmos para seguir a Jesus Ele quer que nós estejamos lado a lado com ele Como uma noiva É para o seu noivo É um compromisso, muitas vezes, entre um homem e mulher Mas Deus aqui está falando do compromisso da igreja com ele E muitos têm deixado esse compromisso Muitos têm deixado a Deus Têm virado as costas para ele Jesus aqui, nesse cântico É como se ele estivesse chamando você E claro, ele está chamando Assim como eu, como todos aqueles que se afastaram Nós estamos na presença de Deus Mas nós, para isso, nós temos que cuidar Da nossa vida espiritual Para que nós nos afastemos da presença do Senhor Que nada nos separe da presença dele Nem dor, nem enfermidade, nem luta, nem peleja Mas ele quer que nós Façamos a vontade dele Deus, ele não quer que nós estejamos Compartilhando coisas do mundo Ele não quer que nós estejamos fazendo a vontade desse mundo As coisas mundanas Esse alerta é para mim, para você Para aqueles que Muitas vezes Ficam À mercê desse mundo As coisas do mundo são fáceis De conquistar Mas as de Deus são mais difíceis As coisas do alto Muitos não entendem Muitos não entendem os mistérios de Deus Mas a você, nessa tarde que Deus está falando Ele está te dando uma direção Ele está te conduzindo um novo caminho Ele está trazendo você A conhecer coisas novas Na presença dele A receber Coisas que você nunca tinha recebido Na presença dele Mas para isso Ele quer que nós Sejamos como Irmãos dele Na verdade somos Mas Muitos são aqueles que Dizem ser irmão de Jesus Mas não fazem as obras que ele fez Muitos não seguem os mandamentos de Jesus O aroma das rosas Quando ele nos chama de Gazelas No monte É como Pessoas felizes na presença dele Muitos não estão felizes Na presença de Deus Porque querem coisas materiais Deus ele quer que nós sejamos prósperos Mas As coisas que ele quer que nós recebamos É a presença dele principalmente Se nesse dia você entrou aqui Para ouvir essa palavra É porque Deus quer falar com você Ele queria um particular com você Então dê ouvidos A que o Espírito fala A você A mim Eu peço sempre A meu pai Que todos os dias da minha vida Ele me fortaleça Para que eu não venha Esmorecer na fé Ele quer que nós estejamos firmes Na rocha Que você e que eu Não desistimos da presença dele Que nós perseveramos Porque nós vamos receber O nosso galardão lá no céu E para isso nós temos que pagar preço Temos que renunciar a muitas coisas Está difícil sim estar Mas não é impossível Para aqueles que verdadeiramente Nasceram das algas Nasceram do Espírito Nasceram Para viver uma nova vida Uma vida com Jesus Uma vida de santificação Uma vida separada Amém Que nessa tarde Você e eu Nós venhamos raciocinar Nós venhamos Meditar nessa palavra E venhamos entender O que o Espírito Santo Está falando conosco Amém Glória a Deus Agradecemos ao Senhor Ore comigo Se você puder Se você estiver no carro Dirigindo Mas que você Mesmo dirigindo Você esteja em espírito Porque Deus está te guardando O anjo do Senhor Está te guardando Aí neste lugar Nessa rodovia Junto com a sua família Onde você estiver Amém Meu Deus Muito obrigado Pai Por mais essa palavra Por mais Este dia A qual o Senhor Meu Deus Falou conosco Através dessa palavra Meu Deus Que ela venha ficar Fincada em nossos corações Que nós venhamos Praticá-la Deus Meu Pai Se aqui existem Pessoas tristes Pai Com vontade De chutar o balde Que o Senhor Nessa tarde Visite Que o Senhor Neste dia Pai Faça uma obra Na vida dessa pessoa Meu Deus É o que eu te peço Meu Deus E te agradeço Com a bênção do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A paz do Senhor Até a próxima Se assim o Senhor nos permitir Fique na paz do Senhor Jesus Amém Tchau Tchau Tchau